E aí Casinha de boneca Vai lá na cozinha Vai lá na cozinha Vai lá na cozinha Deixa eu mostrar Tô mostrando, só você aí Aqui fica a minha heladeira As coisas aqui Panela aqui Gato, colher aqui E a filha Tem até esponja de mentira Vai lá na moça Salva de carne Agora vem pro quarto Mostra o quarto Tem duas bonequinhas Muito bonito Aqui é um quarto Quarto Aqui fica o telefone Aqui fica de boneca É a bonequinha aqui Aqui na outra cama Fica outra boneca Dá pra até Pra me deitar aqui Deixa eu deitar aqui Tchau Lola Tchau Tchau.